Então, Jéssica, eu pensei bem assim, acho que eu tô mudando de ideia. Não resistiu a tentação, né? Pois é, tá todo mundo saindo feliz daqui. Acho que a vovó não vai ficar chateada, não, se eu pegar uma cartinha, né? De jeito nenhum, vai ficar nada, você é bobo. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Aqui, peraí. Não quero te influenciar. Tá. Deixa eu ver. Lá em Imperatriz, adoro, tudo a ver comigo. Imperatriz... Nem precisa ler, meu amor. Tem a ver com majestade, nobreza, tem tudo a ver comigo. Já sei. Gente... Conheço. Não tem a página da Imperatriz. Não tô acreditando. Como assim, Jéssica? Comprei no sebo, entendeu? Tem página arrancada. Tem página aqui, escrito coisa... Olha aqui, tem escrito... Janete Chupetinha. 3, 5, 7, 4, 9, 2, 4... Não dá pra ver. Gente... Unbelievable. Eu adorei Imperatriz. Não, mas vamos ter que tirar outro, que eu não sei o significado. Vamos lá. Não vou te influenciar novamente. Gente, é o diabo. Adoro. Prazeres da carne. Não, esta carta não se pode estar usando a parteira. Como assim, Jéssica? Porque é uma carta que representa o prazeres da carne. Ah, então... Cita, é a comida. Se comes todo, todo estoque de supermercado, todas as pessoas do Brasil vão estar sem o que comer. Tirou o dia pra me sacanear hoje? Não, não. Isto é uma coisa séria. Vamos lá, vamos ver outra carta. Outra? Si. Nossa. Vamos lá. Oh! 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 Ferdinando... É la muerte, é la muerte! Não pode ser! Eu devia ter ficado com a Imperatriz, Jéssica. Ferdinando, la muerte es una carta óptima, Ferdinando! Olha uma caveira aí, horrorosa, sinistra! Cruzes! Ferdinando, la muerte significa la renovación, lo renascimiento, lo rechevecimiento, lo casamiento. Jéssica, do jeito que eu tô cagado e ainda fiz exame hoje. Eu tirei a morte, amor. É o fim.